O vento sofre e leva a solidão E uma canção me aquece o coração Meus olhos tristes deixam de chorar Ouço a tua voz com carinho a me falar Horizonte enfim Se revela luminoso assim Na luz do teu olhar Mesmo sem voar Sinto a sensação de flutuar Um toque de tuas mãos em meu viver Tudo era triste longe de você Tudo que eu fiz Parecia se perder Por tantas vezes eu te procurei Mas não te encontrei Não sabia procurar Mas você Você me ouviu Quando olhei pro céu Quando olhei pro céu Jesus Amor Perfeito Tudo que eu fiz Tudo que eu fiz Parecia se perder Você Por tantas vezes eu te procurei Procurei Mas não te encontrei Não sabia procurar Mas você Mas você Não sabia procurar Que eu fiz 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 Para sempre Para sempre Para sempre Jesus Para sempre Jesus Jesus Seja Veja Seja Dio